E aí minha gente, tudo bom com vocês? Thiago Minha Moura falando aqui E hoje nesse vídeo eu resolvi compartilhar uma dica com vocês Que tem me ajudado muito na minha dança a evoluir, a controlar minha movimentação E acredito que pode ajudar vocês também Então acredito que vocês, como eu, como a maioria das pessoas Somos ansiosos e ansiosas E isso pode atrapalhar um pouco na nossa dança Então às vezes acelera a coreografia, pega o beat antes da hora Na hora de improvisar, quer fazer tanta coisa que acaba fazendo nada Na hora de apresentar, na hora de gravar um vídeo, um clipe Acelera também a movimentação Então essa dica que eu vou dar pra vocês pode ajudá-los ou ajudá-las Só pra deixar claro que isso foi uma coisa que eu comecei a observar Comecei a estudar, comecei a conversar com outras pessoas E tentei usar isso pra mim pra ver se dava certo realmente E claramente está dando certo Não vou falar que já é 100% porque eu estou nesse processo também Então ao invés de eu esperar me ajudar 100% Já quero compartilhar com vocês Porque pode ajudá-los e ajudá-las e facilitar no aprendizado e no processo de vocês Então a dica é muito simples, gente Tipo, muito simples, muito simples Só que não é fácil, não é de um dia pro outro É trabalhado, é rotineiro É com o tempo, ok? Que é a respiração Sim, a respiração vai ajudá-los a se acalmar A manter a tranquilidade A ficar mais confortável A manter a calma Então pode parecer muito simples Porém faz muita diferença Provavelmente vocês já viram aquele lance, sabe? Quando uma pessoa está nervosa Está com os hormônios da flor da pele Emocionado e pá Aí a outra pessoa fala o que pra ela? Calma, respira Senta aí Então, serve a mesma coisa pra dança Então ao invés de você ficar emocionado, nervoso Ou ansioso, acelerando a movimentação Tipo assim, ó Calma, respira Que vai dar tudo certo Sim? E aí, como eu observei isso? Eu comecei a reparar no pessoal da batalha De hip hop Mas principalmente de pop Eu vi a galera muito tranquila A afeição deles era muito tranquila E eles lá, pegando todos os beats Com a técnica em alto nível e tal Eu falei Mano, eu preciso dessa tranquilidade E aí eu comecei a observar Que antes deles entrarem pra batalhar Ou numa roda de freestyle e tal Eles não entram já atacando combo Já desesperado Não, eles entram como? Calmo Sentindo beat Andando Tranquilo Consequentemente junto com a respiração Pra mantê-los calmo E aos pouquinhos eles iam desenvolvendo Se explorando A movimentação E aí quando vocês iam ver Eles já estavam fazendo Mano, várias coisas incríveis Arrebentando E com a afeição tranquila E eu falei Mano, eu preciso testar isso E aí quando eu comecei a treinar Improviso Depois de observar isso Eu comecei a Não começar a improvisar Já atacando combo Já atacando tudo que eu sabia Mas não Entrando com calma Tá, vamos entender Eles entram com calma E aí com isso A respiração vem junto No ritmo E aí eu começava a improvisar E aos pouquinhos Começava a desenrolar A dança A improvisação Junto com as técnicas que eu tinha Com os estudos que eu tinha E desenrolou muito mais fácil Eu fiquei muito mais tranquilo Na hora de dançar Até quando eu gravava vídeo A minha afeição não tava tipo Não, tava tipo Calma, tranquila E fazendo toda A movimentação que eu queria E aí depois disso Eu levei isso pra minhas Movimentações coreográficas Pras aulas coreográficas E pra tudo que envolve a dança Então nas aulas que eu ia Que tinha coreografia Em vez de eu já Me desesperar Que ele ia fazer a coreografia logo Não, é tipo assim Antes de começar Respira, sente a música E se envolve na atmosfera da música E aí eu conseguia fazer a coreografia Muito mais tranquilamente Com as técnicas De uma forma não afobada Não desesperada Sem acelerar a movimentação E ter me ajudado até hoje Então Isso pode servir pra vocês E aí como Eu comecei a treinar Como eu comecei a Desenvolver isso Respirando Antes de começar A fazer as coisas Então antes de começar Qualquer treino Qualquer improviso Qualquer dança Qualquer coreografia Eu procuro respirar Junto com a atmosfera da música Então se a música Pede uma respiração mais lenta Eu vou lá Se a música já tá mais acelerada Eu tenho que respirar junto com ela Então é claro Que você não vai conseguir respirar Cada nuance de voz Tipo Não dá Mas você consegue Encontrar Junto com a atmosfera Da música O seu ritmo de respiração E aí aos pouquinhos Você vai entrando nela O seu corpo vai entrando junto Enquanto você vai ver Já tá muito mais fácil Muito mais tranquilo Desenvolver Alguma dança Alguma coreografia Em cima daquela música E aí pra ficar mais fácil De eu entender isso Pra ficar mais natural No meu corpo Eu comecei a treinar muito Em aulas iniciantes E básicas Então quando a aula Era só fundamento Só tipo Bounce Bounce Em vez de eu só prestar atenção Na movimentação Eu comecei a prestar atenção Também na respiração junto Então em vez de só ficar Movimentar Tá fácil Tá fácil Não Tá Tá fácil Então vamos Agora pensar na respiração junto E aí tava no ritmo Eu respirava junto com o ritmo Então tava Tchá 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 E cada um vai encontrar Sua forma de respirar Em determinados Tipos de músicas Ritmos Etc Então tentem fazer isso Treinar com vocês Pra vocês verem Se faz diferença ou não E aí eu liguei isso Com um esporte Então eu fiz muito tempo O atletismo E no atletismo Quando a gente trota E qualquer marotronista faz isso Os corredores procuram Respirar em um ritmo Então pensa que isso aqui É a passada Da corrida lá Tem gente que respira Em quatro tempos Dois tempos Ou um tempo Isso vai depender De cada pessoa É relativo Então é de oito tempos Ficaria assim Essa é a passada Com a respiração Há de quatro tempos Dois tempos E aí cada corredor Vai encontrar a melhor maneira Pra respirar Na sua corrida Então por isso Dói aqui ó A barriga Porque não respira direito E aí se você encontra Esse ritmo Seu organismo Começa a se acostumar Com isso E aí não dói aqui E aí o que vai fazer Você alavancar mais É seu físico E se seu físico Tiver preparado Mano Aí por isso Tem uns caras aí Que maratona Mil quilômetros E aí eu trouxe isso Pra dança E fez muito sentido Pra mim Faz muito sentido Pra mim De você conseguir Contralar a sua respiração Conforme a movimentação Conforme o ritmo Conforme a música Isso vai te levar Pra te mostrar Da música De uma forma mais natural Acredito eu Tá? Então Então eu vou mostrar Com um bounce mesmo Tipo numa aula Iniciante básica Como eu comecei a treinar isso Pra ficar mais natural Dentro do meu corpo Porque não adianta Eu começar a treinar Já nas coisas mais difíceis Tem que começar lá no básico E aí você começa a ir evoluindo Assim Degrau por degrau Dar um exemplo aqui pra vocês Vou pôr uma música Colocar uma música aqui Pra mostrar pra vocês Então Bora lá Ó Deixa eu levantar Aqui ó Respiração junto com a música Ó Respiração junto com a música E aí na hora de improvisar A mesma coisa Ao invés de começar já Metendo o combo Começa de leve Só sentindo a música Ó Com a respiração Sim Então ao invés de sair já aqui ó Tchau Vai de boa Vai Deu pra entender? Então isso tá me ajudando muito Controlar a respiração Desde o começo até o final E pra isso ficar natural Você vai ter que praticar bastante E eu recomendo começar Desde o básico Desde o iniciante Então se você já é iniciante básico Já presta atenção nisso Porque vai ajudar no seu processo E se você já é intermediário avançado Volta pro básico Pra treinar isso nos fundamentos E aos pouquinhos Você vai aumentando o nível E controlando sua respiração Conforme o nível E aí vai ficar de uma forma Mais natural com o tempo Então é isso que eu queria compartilhar Porque tem me ajudado Tá me ajudando bastante Não cheguei ainda no 100% Já sei controlar a minha respiração Tem vezes que Fico afobado Tem vezes que fico Mais acelerado Ou acelera a movimentação E é normal A gente só precisa procurar Evoluir e melhorar Como sempre Tá? Então é isso Espero que tenha ficado claro Pra vocês Se ficou alguma dúvida Manda aí nos comentários Que eu respondo vocês E não tem mais nada Se vocês sabem de alguma outra dica Pra ajudar na ansiedade Na hora de dançar Manda aí Então é nóis Fico por aqui Até o próximo vídeo Yeah